Os rabinos da comunidade judaica se encontraram para colocar Mesuzot no escritório dos candidatos a deputados federal, professor Roque e Gerson Pires, candidato a deputado estadual. Mais do que candidatos, o professor Roque, iniciais de Eniose Kukie e Gerson Pires são amigos da comunidade judaica Anos, ajudando, respeitando e defendendo a comunidade. Um momento especial a gente ter os rabinos aqui para ter a bênção deles, enfim, as Mesuzot também nos ajudam, estava na hora já de trocar e temos um espaço maior agora com a campanha, então precisamos estar protegidos, abençoados. Eu estou na política não por status, não por poder, não por vontade de aparecer, mas pela vontade de fazer a diferença. E agora quero continuar, não vou deixar esse trabalho de lado, quero ir para Brasília, no Congresso, que é o lugar mais importante porque nós precisamos de gente boa lá, gente séria e comprometida, que é um pouco do que eu trago, essa é a minha história. Já trabalho como professor há bastante tempo, tentando trazer conhecimento, educação para as pessoas, mas a gente precisa ir lá lutar pelas coisas certas e lutar também pela nossa comunidade e defender nós lá em Brasília. Hoje nós tivemos um dia muito especial aqui com a colocação das Mesuzot, com os amigos da comunidade, rabinos, tem uma história com a comunidade por meio do professor Roque. Ele foi meu professor na faculdade, trabalhamos já alguns bons anos juntos, na prefeitura, no mandato dele como deputado, qual sou chefe de gabinete, e tive desde então esse laço e essa ligação direta com a comunidade. Comunidade que apoia e promove diversas iniciativas sociais, culturais, aqui na cidade, no estado de São Paulo, tanto para a comunidade quanto para a comunidade maior. As Mesuzot foram recolocadas pelos rabinos com o desejo de trazer mais bênçãos nessa nova jornada desses dois grandes homens da política. Estamos aqui para apoiar boas iniciativas, queremos todos uma sociedade mais justa e políticos comprometidos, com ficha limpa, com transparência, com honestidade, com retidão, que são valores da democracia e há milênios valores do judaísmo. O Eni, como o Gerson, o Eni e o professor Roque, vêm expressando isso, mostrando não somente na palavra, na didática, mas também na ação. A Mesuzot que colocamos aqui representa que os valores que guarda dentro, que vêm da tradição, se expressam também na política geral. Isso é muito importante, que Deus esteja presente nas decisões dos políticos. O Estado é laico, mas o coração pertence a Deus, e Deus quer o coração do homem. Então, ao colocar a Mesuzot aqui, o Reni está dando uma mensagem de que Deus estará no coração dele, o Gerson faz o mesmo acompanhando o Reni, e eu acho que isso vai fazer uma grande diferença nesses líderes que querem o bem da sociedade, levar a Deus no coração e na mente deles. Eu só queria falar uma coisa, está tendo uma turbulência política, não somente no Brasil, no mundo inteiro. E dá para olhar o nosso querido Eni, ele dar um prazer nessa turbulência enorme. Uma pessoa com cabeça, uma pessoa, provavelmente um dos políticos mais bem preparados que eu conheci aqui no Brasil. Amigos pessoais e da política vieram prestigiar esse novo momento e dar apoio. Na verdade, a comunidade judaica paulista e brasileira precisam ter representantes fortes, precisam ter representantes que, de fato, debatam os problemas brasileiros à luz dos preceitos judaicos. Então, é muito importante, é fundamental. A comunidade judaica precisa estar unida com dois grandes homens, com duas pessoas que respeitam e praticam os nossos preceitos, a nossa cultura, a nossa religiosidade, que é o Reni, o nosso professor Roque e o Gerson Pires. Vamos juntos com eles. Falar do Reni, o professor Roque e do Gerson, é falar de pessoas que eu admiro, que têm capacidade, competência, apresentação, cargo público. E é muito fácil saber quem votar nessas eleições pesquisando. Então, votar no professor Roque, no Reni e no Gerson é a coisa certa a ser feita, tanto para a defesa da colônia judaica, quanto para a defesa da sociedade.